Não busquei estudar, eu acredito muito no instinto, se teu corpo se arrepia, que nem você falou, me arrepiei aqui, se tua pele se arrepia, pra mim eu acredito muito nisso, a tua alma e teu espírito entrou em concordância com algo divino, então assim, o que me arrepiava dentro dos negócios que eu ia fazer, eu não tinha dúvida de dar o sim, quando ele me falou, eu me arrepiei, eu falei, eu vou, e algo dentro de mim também disse, vai, e o que eu fiz? Eu comecei a entender o que um cara de sucesso tem, um cara de sucesso se veste bem, um cara de sucesso usa bons relógios, está no meio de pessoas bonitas, um cara de sucesso anda com um homem de sucesso. Nós estamos falando de que ano? 2021. Tá, estávamos na pandemia e entrou nessa onda de vídeo, de live, de muita ostentação, de muita coisa acontecendo nas mídias sociais. Isso, foi isso mesmo, aí a gente começou, tanto que ele fez o último evento do UFC no Brasil, se eu não me engano foi Brasília, foi a luta dele, foi a primeira vez que não teve público no UFC, né, por causa da pandemia não teve público, ele ganhou, ganhou muito bem, mas eu ainda não estava trabalhando com ele. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar marcas e oportunidades que eu pudesse trazer para ele e colocar perto de pessoas, por exemplo, teve a festa na casa do Cafu, né, meu, coloquei, dei um jeito de arrumar uma maneira de ir nesse evento, conheci algumas pessoas, levei ele para conhecer o Cafu na casa dele. Então, aí ele já tirou uma foto com um multicampeão, que é o Cafu, né, então ali eu fui procurando, na verdade, Jéssica, métodos que eu nem sabia como fazer. Eu só entendi assim, pô, um homem de sucesso, ele está com marca de sucesso, pessoas de sucesso, e ele exala sucesso. Quando eu digo exalar, é até o perfume mesmo. E eu comecei a buscar de tudo um pouco. E uma das coisas que, para mim, foi assim, marcante foi o Corinthians, e foi a BMW, porque esses dois me marcaram muito. Eu senti no meu coração, falei, poxa, ele é muito corintiano, e se eu colocar ele no Corinthians? Consegui entrar no Corinthians através de um contato, um contato passou para outro, que daí chegou na pessoa que tinha que chegar, o Charles virou embaixador Corinthians em 2022. Então, assim, você faz parte de um grande time também, você sabe da importância de estar no meio de pessoas de sucesso grande, porque elas acabam vendo a tua competência, e ela fala, pô, você é bom, hein? Eu lembro até hoje, tem um rapaz, eu respeito até a gestão que está hoje, né, torço para que você resolva, porque é uma instituição, e ali tem um pai de família também, não é legal o que ele está passando. Tem muitas famílias que dependem daquilo, sim. E tem uma pessoa que eu, chama-se Adriano Alves, o Adriano Alves é irmão do Duílio, ele foi o primeiro cara que sentou como nós estamos aqui, e a gente estava conversando, negociando, né, sobre a chegada do Charles para o Corinthians, aí nisso entrou o advogado do Corinthians para ver as cláusulas, né, do contrato como embaixador, aí ele levantou, esse daqui é o empresário Deni, aí dentro da minha cabeça, já disse, empresário, empresário, poxa, mas empresário tem carrão, meu. Passou aquele filminho, né, aquela... Não, na hora, e na portaria o cara tinha perguntado se eu era o Uber. Não, e que está tudo bem, eu cheguei com um carro popular. Aí você saiu e falou, olha, tchau, assinado empresário. E estava num caderninho na entrada, estava escrito assim, Deni, empresário do UFC. Nossa. Aí eu falei, não, sou Deni, eu tenho uma reunião e tal, ele falou, ah, não, você pode colocar ali, mas está tudo certo, porque o cara não vai saber, imagina quantas pessoas... Tranquilo, é. Mas foi legal ter vivido, no mesmo dia, depende quem te olha. A limitação está na cabeça das pessoas, né. O grande, se sentar de frente com você, ele não vai me expressar, mas ele já sabe, ela é grande. E, de novo, a limitação do senhor que achou que você era o Uber é por causa do meio que ele convive. É, perfeito. É aquele Deni lá da infância que só tinha aquela perspectiva. Só que eu ainda era uma criança. É, mas é a perspectiva dele, ele nunca saiu daquela bolha dele. Então, é um outro universo. E aí você teve que fazer a transição desse universo para o outro universo. E essa é uma virada de chave. Total. Quando ele fala empresário, aí você entende quem você é. Total. E esse cara foi fundamental pra mim, o Adriano, porque ele deixou bem claro, Deni, eu sei que você não é o melhor. Mas eu tô sentado com alguém que eu consigo ver que é honesto. Vou te dar uma oportunidade. E ele me deu uma oportunidade. Dois anos depois eu encontrei ele, ele me abraçou e falou, parabéns, você fez com limão uma limonada. E ele me deu uma oportunidade. O que é isso?